E ainda, ó, esse moleque, ele tinha um Playstation, rapá. Eu jogava Playstation na casa dele. Cara, quando chegou o Playstation, quem tinha Playstation realmente era... O moleque tinha... Eu não entendo 64. Eu achei ele... Não sei se eu posso falar. E o Nintendo Switch? Lembra que tu foi jogar um bagulho do Submarino pra ganhar o Nintendo Switch? Foi, foi, foi mesmo. Que aí o David Jones que ganhou? David Jones que ganhou. Que aí ele até ficou falando assim, caralho, Rafael, é muito engraçado, cara. Ele ficou me zoando. Porra, cara, minha filha tá no hospital, cara. Esse videogame é pra levar pra ela, vou ter que ligar pra ela aqui. Pô, não vai dar pra ganhar, não. O cara aqui tá ganhando tudo, cara. Não vai dar. Então, sabe, esse Switch hoje tá comigo. Ele ganhou pra me dar. Pau no seu cu. Foi! Que história foda! Ele te deu esse... Caralho, manira! É porque eu tava muito fudido. Tava muito fudido. Eu já trabalhava com bagulho de internet, mas tava muito fudido. E aí eu não conseguia. Então merecido, né? E aí eu não podia comprar o videogame, tá ligado? E ia sair um bagulho que era o Mario Maker, que eu fazia vídeo de Mario Maker no videogame anterior. Sim. Aí ele me deu o Switch pra eu poder fazer os vídeos de Mario Maker, tá ligado? Irado. Ele ganhou de tu pra poder me dar. Mas hoje você tá bem, né? Minha filha já tem que ficar pagando psicóloga até hoje. Sacanagem. Não, mas assim, se não fosse o Switch dele lá, eu não sei nem se eu tinha sobrevivido. Olha aí. Porra, então foi pro lugar certo. David Jones, é verdade. Ele zoou o Diogo de Fante um tempo aí, aí teve uma treta dos dois. É, teve uma treta dos dois aí. Engraçado. Besteira também. Ah, é. Mas tem isso, a internet tem um negócio que surge umas besteiras que não precisa, né? Sim, não precisa. Umas tretas, umas paradas, que eu fico, caralho, meu irmão. Tem umas tretas que os outros inventam, que nem existe. Tem gente que gosta de umas tretas, tem gente que gosta de falar da treta, né? Tem gente que gosta de falar da treta, né? Tem gente que gosta de falar da treta, né? Tem gente que gosta de falar da treta, né? Tem gente que gosta de falar da treta, né? Tem gente que gosta de falar da treta, né? Tem gente que gosta de falar da treta, né? Tem gente que gosta de falar da treta, né? Obrigado.